Que história é essa de que alienígenas estão ameaçando a economia global? Nos dias de hoje, alienígenas são grandes ícones da cultura pop, que movem uma indústria cultural bilionária. O pano de fundo dessas histórias cinematográficas é quase sempre o mesmo. Alienígenas invadem outros mundos e tentam destruir e aniquilar populações de outras espécies, causando uma confusão danada. Mas na vida real, o que acontece quando um alienígena chega em um mundo totalmente diferente? Será que os habitantes desse mundo que foi invadido seguem a vida normalmente? Ou será que eles são impactados pela chegada do novo alienígena? E por que isso importa? Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Apenas que... Eu sei conhecimento. Esse papo todo parece meio maluco, mas acredite, invasões alienígenas têm impacto no seu bolso. A percepção de mundo varia de pessoa para pessoa e de espécie para espécie. Para um peixe, o mundo é o rio em que ele vive. Para um urso polar, é toda a neve que ele consegue ver no Polo Norte. E para as bactérias do seu intestino, você é o mundo delas. Com certa frequência e de maneira intencional ou mesmo acidental, seres humanos removem uma espécie do mundo natural dela e a inserem em um outro mundo totalmente diferente. Essas espécies que estão fora da distribuição natural delas são chamadas pelos cientistas de espécies alienígenas ou espécies exóticas. Um exemplo de espécie alienígena são as fofíssimas capivaras japonesas. O mundo natural das capivaras é a América do Sul. Ou seja, naturalmente, elas só deveriam ser encontradas aqui no continente sul-americano. As capivaras foram levadas para zoológicos do Japão nos anos de 1960. Nos dias de hoje, as capivaras são superstars e não representam nenhuma ameaça aos bichos e plantas nativos do Japão. Pelo menos, não ainda. Mas em outros lugares do mundo, as capivaras são motivo de preocupação. Nos anos de 1990, cinco capivaras escaparam de um centro de pesquisas na Flórida, nos Estados Unidos. Desde então, diversas capivaras foram vistas andando por estradas e lagos da Flórida. As capivaras se reproduzem e se adaptam facilmente a diversos tipos de ambientes urbanos e rurais. Por isso, biólogos dos Estados Unidos estão preocupados que essas populações de capivaras cresçam de forma descontrolada e comecem a causar problemas, como destruir plantações e disseminar doenças, como a febre maculosa, que é transmitida pelos carrapatos das capivaras. Quando uma espécie alienígena começa a se reproduzir de maneira descontrolada e causar danos ao novo mundo em que ela foi inserida, ela passa a ser chamada de espécie alienígena invasora ou simplesmente espécie invasora. Embora existam capivaras alienígenas em quase todos os continentes, a única exceção é a Antártica, ainda não há registros de capivaras alienígenas agindo como alienígenas invasoras. Pelo menos, não por enquanto. Parou a bagunça aqui! Algumas espécies são melhores, digo, piores invasoras que outras. Um bom exemplo é essa formiga aí, chamada de formiga maluca, porque ela se movimenta de maneira frenética como se tivesse, sei lá, cheirado 47 quilos de pó. Não se sabe muita coisa sobre as origens dessa formiga. Alguns cientistas dizem que ela é nativa da África e outros que ela é da Índia e do Sudeste Asiático. O que se sabe é que a invasão dessas formigas é devastadora. O exemplo mais marcante é na ilha de Christmas, que fica perto da Indonésia, mas que pertence à Austrália. Ainda não se sabe como, mas essas formigas chegaram na ilha por volta de 1915. Essas formigas formam super mega colônias. Cada pontinho marrom desse aí é uma formiga. Estima-se que cada super colônia seja formada por pelo menos 7 bilhões de formigas. Isso só no chão, sem contar as outras bilhões de formigas nas árvores. Para piorar, as formigas malucas se envolveram numa associação mutualística com o Lackscale, um outro inseto invasor nativo da Malásia, que é parecido com um pulgão. O Lackscale produz um tipo de melado que as formigas malucas adoram. O Lackscale dá melado para as formigas e as formigas criam e protegem esses pulgões. Cada galho de cada árvore chega a ter mais de 500 Lackscale cultivados pelas formigas malucas. Algumas árvores ficam tão estressadas com essa quantidade absurda de insetos que acabam perdendo as folhas e morrendo. Mas o pior acontece lá embaixo, no chão. Se você já levou uma picada doída de uma formiga, então você conhece bem os efeitos do ácido fórmico. Agora imagine o que pode causar o ácido fórmico liberado por bilhões de formigas malucas. As principais vítimas são os caranguejos. As formigas malucas matam cerca de 2 milhões de caranguejos por ano. É o que a gente pode chamar de caranguejo-ossídeo. E os caranguejos fazem muita falta nas florestas da ilha, já que eles comem as folhas das árvores que caem no chão. Ao digerir e excretar os nutrientes nas fezes e na urina, os caranguejos ajudam a adubar o solo da floresta, o que deixa as árvores da floresta bem felizes. Sem os caranguejos, as folhas se acumulam no chão e os nutrientes demoram mais para chegar no solo, o que significa menos adubo para as árvores. O resultado é que as árvores grandes morrem e dão lugar a pequenos arbustos e árvores mais frágeis. Nada é tão ruim que não possa piorar. Indiretamente, as formigas malucas também beneficiam outra espécie invasora, o caramujo gigante africano, um bicho que também é invasor aqui no Brasil. Os caranguejos comem esses caramujos invasores, ou melhor, comiam antes da chegada das formigas. O resultado é que os caramujos estão ficando cada vez mais comuns. A invasão de uma espécie não é um evento, é um processo. E a ilha de Christmas é um bom exemplo disso. Uma espécie alienígena não vai se transformar em uma alienígena invasora do nada. Isso tudo vai depender da interação entre as características da espécie e as características do ambiente em que ela foi inserida. Os danos ecológicos causados pelas formigas malucas são muito maiores quando elas conseguem formar essas super megacolônias. Na ilha de Christmas, isso só foi possível graças à presença do Lax Kale, um inseto também invasor que enche as formigas de melado. E é por isso que é tão importante monitorar o comportamento e os danos causados pelos alienígenas. Pensando na importância do monitoramento de espécies alienígenas, um grupo de cientistas especialistas em invasões alienígenas criou uma lista com as 100 piores espécies alienígenas do nosso planeta. E é claro que tem brasileira nessa lista. Brasil! Você já deve ter comido ou pelo menos ouvido falar dessa frutinha aí, chamada de araçá, que dá numa árvore nativa aqui do Brasil. Em 1825, algumas mudas de araçá foram levadas para o Havaí para serem cultivadas como plantas ornamentais. O que os havaianos não esperavam é que o araçá iria se tornar uma praga por lá, principalmente porque contou com a ajudinha de uma outra espécie invasora, o javali. O javali é um tipo de porco selvagem nativo da Europa e da Ásia e que se tornou um dos piores invasores aqui nas Américas, inclusive no Brasil. No Havaí, o javali e o araçá formam a dupla invasora perfeita. As frutas do araçá servem de alimento para os javalis. E os javalis servem de semeadores das sementes do araçá, já que eles comem as frutas e eliminam as sementes nas fezes. Os javalis também reviram o solo, pisoteiam e matam as plantas nativas. É como se os javalis preparassem o solo antes de semear o araçá. O resultado é que hoje o araçá é considerado a pior praga do Havaí. O Departamento da Agricultura está declarando uma guerra sobre as árvores de guava. Os ofícios dizem que as árvores não-nativem estão wreando havoc nas forças nativas porque os não-nativem bebem mais água do que as plantas nativas. A lista das 100 piores espécies alienígenas tem de tudo. Tem vírus, fungos, plantas, insetos, cobras, peixes, sapos, moluscos, aves, répteis e mamíferos. Mas os cientistas alertam que essas 100 espécies foram escolhidas porque elas ilustram bem os danos causados por espécies invasoras. Algumas espécies que estão fora dessa lista também podem causar sérios problemas. No Brasil, por exemplo, temos o Aedes aegypti, o peixe-leão, o eucalipto, o pinus e pés de manga e de jaca. Essas espécies não estão na lista das 100 piores invasoras do mundo, mas também causam diversos problemas por aqui. E aqui a gente lembra que mais da metade do PIB mundial é altamente dependente da natureza. Quando alienígenas se reproduzem loucamente e perturbam a natureza, elas acabam também perturbando a economia global. Em março desse ano, foi publicado na prestigiada revista Nature esse artigo aí, em que os cientistas estimaram os impactos financeiros causados pelas invasões biológicas. Os cientistas usaram dados do InvaCoste, uma base de dados que compila diversos estudos sobre os prejuízos financeiros causados por espécies alienígenas. Esses prejuízos estão associados a diversas coisas, como os danos causados por insetos invasores que destroem plantações agrícolas e os gastos com agrotóxicos para se livrar deles. Não é nada fácil nem barato lidar com uma espécie invasora. Por exemplo, a cabra era uma espécie alienígena invasora na ilha de Galápagos. Ela causou diversos danos aos ecossistemas da ilha, incluindo a extinção do Amaranto de Galápagos, uma flor que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Em 2001, teve início um programa de erradicação das cabras da ilha. 80 mil cabras foram mortas numa operação que durou 4 anos e custou 6 milhões de dólares. Mas e aí, você sabe qual o custo global de todas as espécies invasoras? Bilhões! 18 bilhões! 105 bilhões! 2 trilhões! 200 bilhões! 600 bilhões! Quase isso, Levi! De acordo com esse estudo publicado na Nature, Entre 1970 e 2017, as espécies invasoras causaram em todo o mundo um prejuízo de 1 trilhão e 288 milhões de dólares. Só em 2017, esse prejuízo foi de 162 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia, isso aí equivale a 30 vezes o orçamento da ONU e 16 vezes o orçamento da Organização Mundial da Saúde. Os alienígenas mais caros são os mosquitos do gênero Aedes, como o Aedes aegypti, que transmitem doenças como dengue, zika e chikungunya, que são bastante onerosas para os sistemas de saúde. Mas os pesquisadores alertam que esse valor pode ser ainda muito maior, já que a gente está longe de saber todos os impactos de todas as espécies alienígenas. Os alienígenas são um dos grandes desafios ambientais da nossa geração. Problemas globais exigem uma cooperação global, o que nem sempre é fácil de conseguir. As rotas comerciais internacionais são uma das principais vias de transporte de espécies alienígenas. Um exemplo são as espécies marinhas que pegam carona na água de lastro, que é aquela água captada por navios para encher os tanques internos e garantir estabilidade em alto mar. Prevenir invasões é muito mais fácil e mais barato que acabar com elas depois. E é por isso que cientistas alertam que a Organização Mundial do Comércio e outros acordos internacionais devem pensar em medidas mais eficazes para o controle de invasões. Um exemplo é o Cinturão e Rota da China, uma iniciativa anunciada pelo governo chinês em 2013 que propõe conectar a China a mais de 120 países da Ásia, África e Europa por meio de uma série de rotas terrestres e marítimas, facilitando o comércio entre eles. Um estudo publicado em 2019 mostrou que 15% da área dos países envolvidos nessa rota possui um alto risco de ser invadida por espécies alienígenas. O que os cientistas sugerem é que haja uma legislação dura para monitorar, regular ou até mesmo restringir a importação de certos produtos, além de cobrar taxas e tarifas que formem um tipo de fundo de reserva para arcar com os custos com as espécies invasoras quando elas ocorrerem. Isso tudo vai ter impacto no preço final dos serviços e produtos. Mas não fazer nada pode sair muito mais caro. Imagina o quão absurdo seria um filme em que ocorre uma invasão alienígena e ninguém faz nada, porque sairia muito caro lidar com essa invasão. Pois é exatamente isso que está acontecendo no mundo hoje. Esse aí é o Everton. Ele é mestre em biologia evolutiva e ele faz um doutorado em ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também está lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiotredBR, que está aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colá-la no Twitter, se vocês quiserem. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. E quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e para homenagear quem ama. Hoje, a gente vê aí a vitória acompanhada do namorado Gabriel. Uma homenagem para o dia 21 de setembro. O aniversário do Gabriel foi agorinha. E da vitória, ele ganha a mensagem que segue. Feliz 22 anos, meu amor. Te desejo um ano novo lindo, que você realize seus objetivos e seja muito feliz. Te amo muitão. Muito bom. Beijo, gente. Valeu! E aí E aí Tchau, tchau.